A Polícia Militar do Piauí deflagra a Operação Semana Santa Segura. Cerca de 2 mil policiais militares vão reforçar a segurança durante esse feriado prolongado. A Bruna Leão está ao vivo e tem informações pra gente. Ela está lá no pátio do QCG. Quais as informações? Eita, muita mobilização aí. Quais as orientações repassadas pela polícia a esse efetivo? Bruna, é com você. Bom dia, Três Oliveira. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos aqui no pátio do QCG acompanhando todas as instruções que estavam sendo passadas aqui pro efetivo que vai se dirigir ao interior. São 224 municípios que receberão aí esse reforço dos 2 mil policiais. Quem vai explicar melhor pra gente sobre qual vai ser a tática usada durante esse período de Semana Santa? É o comandante-geral Shevan Lopes. Bom dia, comandante. Conta pra gente como é que está a organização pra trazer mais segurança aí pra Semana Santa do Piauiense. Olha, isso aí já é um evento. Bom dia a todos que assistem à Antena 10. Isso já é uma operação tradicional no calendário do Piauiense, do brasileiro. E as forças de segurança sempre dão esse suporte. Já está no calendário, como o carnaval, como as festas de final de ano, como também as comemorações juninas no meio do ano. Enfim, é uma operação já do calendário, conhecida por cimentar. E a cada ano a gente aprimora. Esse ano, cerca de 2 mil homens e mulheres estarem empregados diretamente nessa operação Semana Santa Segura. É um volume de estrutura de quase 500 veículos entre carros e motos. De certo que estaremos percorrendo e cobrindo todo o estado do Piauí nos 224 municípios. Em especial a capital também. Mas basicamente aquelas cidades do interior. Que é uma comemoração, é um momento de descanso, de confraternização entre as famílias. Que basicamente se desloca para o interior do estado. É uma festa onde há uma migração da capital para o interior. Então, já existe policiais do interior lotados. E haveremos que fazer esse reforço com os batalhões de área e com tropas também especializadas que vão se deslocar da capital para o interior. Certo que isso é um volume a mais de homens e mulheres de 2 mil policiais. Sem que haja prejuízo das operações e do policiamento rotineiro do estado do Piauí. Tanto da capital como do interior. É um policiamento de reforço que a gente se desloca empregando diárias ou operações planejadas. Então, só convido a população a colaborar com a polícia. Se você for viajar, certifique que sua casa está segura, bem fechada. Comunique a parênteses, a vizinhos, amigos de confiança. Para que se observar algo estranho, entrar em contrato com 190. Nós estaremos diuturnamente nas ruas, percorrendo, policiando, patrulhando, fazendo policiamento preventivo. Estaremos à posta e à disposição. E você que vai viajar, também tenha um cuidado. Descanse antes, para pegar a estrada com tranquilidade. Obedeça a sinalização de trânsito, as regras de trânsito. Faça uma revisão no seu veículo, para que ele possa se locomover em segurança e não pôr em risco a sua família. São essas dicas que a gente dá. E estamos aqui à disposição do nosso povo do estado do Piauí. Muito obrigada, comandante, pelas informações. É isso, Tracy. Muita atenção para quem vai viajar, quem vai ficar também. São instruções muito necessárias. A gente sabe que período de semana santa. Muita gente vai para o interior, faz festa. Então, tem que ter muito cuidado, realmente. Volto com você aí no estúdio. Ô, Bruno, obrigada pelas informações. Vai curtir a tua folga, hein, minha linda? A gente se encontra na segunda-feira. Tá aí, minha gente. É isso, a informação aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E a polícia militar, realmente, lançando, deflagrando mais essa operação que é tradicional, para trazer essa segurança que o piauiense tanto merece e tanto precisa, para poder curtir essa semana santa, esse feriado prolongado, sem nenhum prejuízo, sem nenhum transtorno provocado pela criminalidade.